O Oráculo O desejo de salvar os companheiros e o irmão Fortaleceu a determinação de Fênix Fácil demais Tem alguma coisa ruim? Fácil demais Fácil demais Fácil demais Fácil demais Fênix viu que o Estranho estava encurralado pelos servos de Tifão Essa seria a sua maior batalha Fácil demais Tomara que o Estranho morra Fácil demais Acabou Você já pode sair Apolo, preciso ver o Oráculo Eu sei bem como é, garota Você faz tudo o que pode por Iris E o que recebe de volta é só traição E aí 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 Pode trazer algo pra mim? Estou com muuuuuita O sangue dos seus Bauel, da sua linhagem A montanha, coroada é artifício Da vitória e da coragem O monstro treme, faminto por defeitos imortais Mas alguém salva a todos Livrando-os de garras ferais Com a ajuda do anato alado Parte a ofensiva E antes do que se espera Devolve todos a vida Pérolas em mares revoltos Foja ardente Uma criança sábia Pena que pesa da mente Cria de tetes Pai que padece Salvação que vem do alto Sua casa lhe agradece Uau! Isso sim que é profecia Foi mesmo? Sabia que eu não consegui enxergar nada? Só vi essa fumaça mesmo Ei, pare! Ladrão! Pode pegar seus braceletos de volta Você vai precisar deles Venha comigo Não Olha, peço desculpas por ter roubado você É que eu não consigo resistir Tenho esse probleminha Então, de boa? Muito longe disso Precisava de uma oferenda para o oráculo Achei que você não era ninguém E não fui com a sua cara Mas isso é passado Nós temos que ir Não foi com a minha Não temos muito tempo Ele logo vai estar aqui Quem? Tenho uma coisinha que vai ser seu passe para o continente Onde é que estão aquelas asas? Essas? E eu que era o ladrão, hein? Pode parar de se achar o máximo Não dá para voar ainda Precisa da outra peça Como assim? Voar Foco Depois vamos precisar do jarro roubado de Éolo Está lá dentro? Vou começar os preparativos Encontre-me no topo do observatório com o jarro É... Não estou entendendo Você corre grande perigo Me ajuda a te ajudar Ah, certo Mas sobre aquilo que você me disse antes E lá se foi ele de novo Tudo bem Bom Vou ter que descobrir como atravessar aquela barreira Não, não é isso Mas eu não quero queira Não, não é isso Isso É isso É isso É isso Eu sei que eu estou fazendo Não estou semelte Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver A trilha labiríntica diante de Fênix parecia assustadora, mas inúmeras estrelas mostraram o caminho. A trilha labiríntica diante de Fênix parecia assustadora, mas inúmeras estrelas mostraram o caminho. Para onde a carga vai quando morre? A trilha labiríntica de Fênix parecia assustadora, mas inúmeras estrelas. Onde a trilha labiríntica de Fênix parecia assustadora, mas inúmeras estrelas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Chegou muito longe, mas não se preocupe. Estou indo cumprimentar você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Estou chegando, pequenina. Temos muita coisa para conversar. Seja lá quem ou o que você for, eu não tenho medo. Estou chegando. 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 Amém. 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 Se Fênix olhasse no topo da Torre do Observatório, seria possível ver o Planetário. Planetário? O que é isso? Ah, ele retrata a órbita dos planetas e... Quer saber? Deixa pra lá. Ah! 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 Enquanto continuava sua jornada, Fênix não podia deixar de imaginar se sua história seria contada entre as estrelas Hermes sempre diz que as estrelas contam histórias Mas eu não entendo, é como se eu não soubesse ler De certo modo, não estou surpreso Parece que preciso decifrar isso para conseguir um pedaço de porta da asa Ninguém decifra as estrelas, são as estrelas que nos decifram Foi isso que uma vidente chamada Clea me disse Nem vou contar o que aconteceu depois, mas as estrelas brilhavam demais Ela roubou seu dinheiro Verdade, mas eu a transformei em uma baga de zimbro No final, nem foi uma noite ruim Não, nem foi um pedaço de porta Não, nem foi um pedaço de porta Não, nem foi um pedaço de porta correr, só dificulta Tchau, tchau. 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 Bem-vindos à Ilha Dourada, em memória de meu maior sucesso e de meu maior fracasso. Que os deuses aceitem minha oferenda, para que eu o veja mais uma vez. Ícaro. Essas são as asas do Grande Dédalo. Ele deve ter construído tudo que está aqui também, todos os templos. Não quero nem pensar, como seria perder um filho? Recuperei o pedaço da asa e tirei o jarro de Éolo do Tártaro. Agora tenho que encontrar aquele sujeito no topo do observatório. O que foi? Eu não matei Ícaro. As asas do Dédalo que tinham defeito. E onde está Dédalo agora? Silêncio. Entendo. Fênix, sem dúvida, vai descobrir. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Nenhum... Sai para mim! Qu tubos de��겠습니다! Cedo ou tarde. Fínica você RDG! para a sua volta está com as asas assim como é que é você está com o jarro né prepare-se para abrir o que é aquilo o trânsito achou que podia escapar de mim você roubou algo daquela coisa já falei é um probleminha pobre garotinho de recados você não merece a coroa que recebeu nós vamos derrotar você de vão mais uma vez nós não existe mais nós acabou fênix agora abra suas asas eu não consigo eu vou encontrar você certo precisamos ir a um lugar seguro já o que era aquele monstro tifão jura aquele tifão você nem faz ideia precisamos chegar ao salão dos deuses lá a gente conversa pronta para voar são as asas de dedalo aquele dedalo o grande inventor e daí então elas não funcionaram direito e mataram o filho dele você vai ficar bem só não voe muito perto de hélio e nem vá ao banheiro durante as turbulências deve dar para você chegar à ilha sem se acidentar eu acho você literalmente me roubou e agora me salva por que eu não entendi a maior parte do que o oráculo quis dizer mas se a profecia estiver mesmo certa salvação que vem do alto você é a única que pode impedir tifão de reformar o mundo nem sabemos se aquilo foi sobre mim você fica tentando ajudar as pessoas toda hora talvez devesse aceitar ajuda de vez em quando também do que você está falando pelas moiras como o arauto alado poderá prestar ajuda se você não me deixa fazer isso com a ajuda do arauto alado espere arauto alado mentira você é Hermes gosta de falar meias verdades de pregar peças e de corridas longas pela praia podemos ir agora os outros deuses precisam de ajuda outros deuses quer dizer as histórias são todas reais tem alguma coisa errada com você não fique aí parada de boca aberta voe para a ilha dourada encontre-me no salão dos deuses estarei esperando e com isso Hermes desapareceu fênix ficou olhando para a estreita faixa de mar e os picos e vales da ilha dourada à frente a longa jornada até seu verdadeiro destino estava diante de si espere isso foi só o prólogo como alguém demora tanto para começar a história e 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 Ah! 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 Amém. 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 Amém.